Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando o meu corpo no mundo Andando por todos os cantos Pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo tanto Passam os olhos luzes Ou vestidos de luneta Passado, presente, participo Sendo o mistério do país Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando o meu corpo no mundo Andando por todos os cantos Pela lei natural dos encontros Ou vestidos de luneta Passado, presente, participo Sendo o mistério do país Que passo, por isso é do mesmo Que fica em cada um No que ensina o meu caminho E no mar que fez que ainda assistiu Vá pra um parênteses ao esquivar Independente disso eu não passo De um moleque do Brasil Que perfidou os maus Por isso, baby Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando o meu corpo no mundo Andando por todos os cantos Pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo tanto Passam os olhos luzes Ou vestidos de luneta Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta O tríplice do mundo Andando por todos O tríplice mistério do mundo Andando por todos os cantos Que passo, por isso é do mesmo Que fica em cada um No que ensina o meu caminho E no mar que fez que ainda assistiu Vá pra um parênteses ao esquivar Independente disso eu não passo De um moleque do Brasil Que perfidou os maus O tríplice do mundo Andando por todos os cantos Vai transversos dentro E com cor mais de um Polício Ninguém bebe minha sacola Dá palma pra gente, menina Cris, todo moro Tá morrindo Tá morrindo Tá morrindo Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí Obrigado Agora Se inscreva no canal E aí 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 E de Gómez, do baixo A galera do Rio comigo E mamá, e mamá Viga, morena Você E mamá, e mamá E mamá E mamá Aqui no Samba Arifada da Bahia E mamá Samba, exaltação E no poderoso Aquarela de garibarroso Canta o samba em redo Da primeira escola Roco, taco, inca, cica e cartola Medo quem tem medo Nunca vai ser pamba Sou o samba, sou o samba Sou o samba, sou o samba Pra quem leva o som O samba ganha um vício Do Tom de Jobim e de Vinícius No partido alto Se a coisa não anda Com quem chama o Chico Buarque de Alanda No morro no asfalto Quem é que comanda Meu samba ganha um samba ganha um samba Pra bem o Brasil Desce da ladeira Da sua escola É a fascista primeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira E naquilíbio do Anadão Não é não, é brincadeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira Quero ouvir Quem desce do morro Não morre no asfalto Lá vem do Brasil Desce da ladeira Na bola no sangue Toda na sua lição Lá vem do Brasil Lá vem do Brasil Da sua escola É a fascista primeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira E naquilíbio do Anadão Não é brincadeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira E toda a cidade Que andava quieta Naquela madruga Da cor do mais cedo A rosa conversa E o povo noé Escorreu o povo No seu passimento Enquanto a mula Tem pleno movimento O cantor do suígue Desce a ladeira A bola que estrava Naquele momento A bola que tem A bola que é brasileira Segura Quem desce do norte Não move no chão Lá vem do Brasil Desce da ladeira Na bola no sangue Lá vem do Brasil Desce da ladeira Da sua escola É da sexta primeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira E naquilíbio do Anadão É não é brincadeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira Você Quem desce do maluco Não move no chão Lá vem do Brasil Na bola no sangue Isso, na palma Lá vem do Brasil Da sua escola É da sexta primeira Lá vem do Brasil E naquilíbio do Anadão É não é brincadeira Lá vem do Brasil Desce da ladeira Toda a cidade Tentava quieta Aquela madruga Da volta mais cedo Arrastando o verso O poeta Escolheu o rumo Do céu no primeiro Enquanto a mulata Emprega o movimento Contou do swing Desce a ladeira A todos mostrava Naquele momento A força que tem A mulher brasileira Lá vem do Brasil Brasil Lá vem do Brasil Lá vem do Brasil Brasil Maravilha Estamos aqui Entre família Eu queria apresentar Família Gomes Jorzinho Gomes Jorzinho Gomes Didi Gomes Meu irmão Pepeu Gomes Grande Moreira Nós vamos tocar agora Uma música Que faz parte do disco Acabou Chorari Aliás já tocamos duas No começo E essa O detalhe dessa Que é a música instrumental Que significa A música instrumental Do Norro Baianos Que era uma coisa Que a gente dava importância Demais no Norro Baianos A parte instrumental Vamos ouvir então Um bilhete pra Didi De Jorzinho Gomes De Jorzinho Gomes Se inscreva no canal 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 E aí 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 Olha quem tá aqui com a gente E aí 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 Eu sou, eu sou, eu sou louca, a cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou louca, a cabeça aos pés Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa Não se assuste, pessoa, se eu lhe disser que a vida é boa Enquanto eles se batem, dê um rolê e você vai ouvir Apenas quem já dizia, eu não tenho nada antes de você ser Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou louca, a cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou louca, a cabeça aos pés E só tô beijando o rosto de quem dá valor Pra quem vale mais um gosto do que cem mil réis Eu sou, eu sou, eu sou louca, a cabeça aos pés Eu sou, eu sou, eu sou louca, a cabeça aos pés Vamos lá Eu vou assim E venho assim Eu vou assim E venho assim Porque quem vai de não não chega não Porque pra aí Tô mesmo assim Um dia assim Um dia assado Tira, ó, eu vou assim No duro tinindo, tinindo, trincando No duro tinindo, tinindo, trincando No duro tinindo, tinindo, trincando No duro tinindo, trincando Porque quem invade não, não chega, não Chega não, não, chega não, 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 chega não Porque tá aí, só mesmo assim, mesmo assim Mais assim, assim Eu vou assim No duro tinindo, tinindo, trincando E venho assim No duro tinindo, trincando Eu vou assim No duro tinindo, trincando E venho assim No duro tinindo, trincando Porque quem invade não, não chega, não Chega não, não, chega não, 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 chega não Porque vai Sou mesmo assim, sou mesmo assim Sou mesmo assim Um dia sim Tira, ó, um dia sabe Tira, ó, eu vou assim No duro tinindo, trincando 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 E venho assim Eu vou assim E venho assim Oi, oi E venho assim Enquanto eu corri Assim eu irá me chamar Enquanto corre a barca Enquanto corre a barca Foi minha cabeça não passava não, não Só, somente só, assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu disse só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Quero ouvir vocês Só, somente só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Eu disse só Somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Quero ouvir Só, somente só Só, somente só Só, somente só Assim vou lhe chamar Assim você vai ser Diga Preta, preta, pretinha Preta, 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 pretinha Preta, preta, pretinha Preta, 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 preta Então Queira Pagamente Preta, 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 preta Tic inexpensive Ticinha Minha Minha Enquanto eu corrigo azul Enquanto corria vaca Enquanto corria vaca Pobrinha a cabeça não passava nada Só, só, só Assim você vai ser Só, só, mesmo, só Assim vou te chamar Assim você vai ser Eu disse só, só, mesmo, só Assim vou te chamar Assim você vai ser Só, só, mesmo, só Assim vou te chamar Assim você vai ser Enquanto corria vaca Lhe chamar Enquanto corria vaca Eu ia lhe chamar Enquanto corria vaca Lhe chamar Enquanto corria vaca Quero ouvir Quero ouvir Vem ver o sol nascer Eu sou um pássaro e vivo a voar Vivo a voar Sem nunca mais parar Ai 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 saudade Não venha me matar Ai 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 saudade Não venha me matar Ai 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 saudade Não venha me matar Ai 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 saudade Não venha me matar Lhe chamar Enquanto corria vaca Lhe chamar Enquanto corria vaca Lhe chamar Lhe chamar Lhe chamar Enquanto corria vaca Abra a porta e a janela E vem ver o sol nascer Vamos ouvir, vamos ouvir Abra a porta e a janela E vem ver o sol nascer Eu sou um passado que vivo na rua E tá voando sem nunca mais parar Vai a saudade, não venha me matar 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 Lai, ai, 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 E eu não me perdi, eu não me perdi Eu quero ver o Rio com a gente. 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 Eu quero ver o Rio. Eu quero ver o Rio com a gente. 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 Eu quero ver o Rio. 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 Eu quero ver o Rio com a gente. Eu quero ver o Rio. Eu quero ver o Rio com a gente. Eu quero ver o Rio com a gente. Eu quero ver o Rio. Eu quero ver o Rio com a gente. Eu quero ver o Rio. 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 Samba, 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 samba. Eu quero ver o Rio. Eu quero ver o Rio.